Aqui o ele é a pena, que mata e golpea. Deve estar de acordo comigo que desta vez a Núria passou dos limites e o castigo dela deve ser mais que exemplar para todas as doentes. Não apenas isso. Deve ser exemplar até para as meninas do colégio. Principalmente porque Núria foi aluna da escola. É muito importante que as alunas vejam que não importa a idade que tenham, sempre estaremos atrás delas. Sempre. Eu estou de acordo, Madre. Boa, este não é um bom momento para você ir com a Renata. Olha como estão as coisas. E ficando também não vamos resolver nada, Alessandro. Você é mais do que ninguém sabe disso. É, está bem. Pelo menos você e a Renata devem tentar ser felizes. A Renata me disse que a Miranda está vindo para a cidade. É, ela me disse isso. Por que você não fala com ela? Tenta ajeitar as coisas. Vocês se amam, ora. Não permitam que o César faça o mesmo com vocês. Eu já pensei muito na maneira que eu tenho que falar com ela. Mas, bom, ela tem que me deixar falar, né? Você vai conseguir, Alessandro. Vocês merecem ser felizes. Conta o que aconteceu com a Liliana e o que o César fez com todos. Tá, eu vou contar. Tá, mamãe, não se preocupa. O Alessandro e o Juan estão aqui. Tá, ele vai falar da Florencia. É a mamãe. Obrigado. Alô, madrinha, fala. A Florencia está estável, não se preocupe. Eu dei um calmante e ela está dormindo. O Fabrício está do lado dela, não se preocupe. Que horas você vem? Ué, se quiser, eu vou para o hospital te ajudar. Tudo bem, eu vou para aí. Renata, a gente vai sair mais tarde, tá? A madrinha está com muitos pacientes urgentes. Eu vou para lá ajudar, mas continuamos firmes, tá? Tá bom. Alessandro? Até logo. Tchau. Renata, onde está a Chava? Ela está chorando na cozinha, acho que está com o Vicente. Vou falar com ela. O que eu vou fazer quando você não estiver mais aqui, Florencia? Era melhor que eu morresse. Eu não faço falta para ninguém. O nosso filho precisa de você. Você não pode morrer, Florencia. Eu não estou preparado para te perder. Sem você, eu vou morrer também. Não vá embora, Florencia. Entra. Luiz Alberto, o que faz aqui? A Renata disse que eu podia entrar. Bem, eu não estou falando por isso. Eu sou estranho que você tenha vindo. A Núria me ligou. E ela, ela disse onde estava. Como está o meu filho? Não, não. Ela não conseguiu dizer nada. Bem, o que quer dizer? Com certeza, ela estava se escondendo de alguém e a descobriram. Tá, tá. E o que houve? Uma mulher tomou o telefone e perguntou quem era. Fiquei calado o tempo todo, porque a Berta estava na minha frente. Você estava no apartamento do César? Estava. Vai embora agora. O César me ligou e disse que vem pra cá. Ele não deve demorar. O meu irmão não pode te encontrar aqui, Luiz Alberto. Não se preocupe. Quando eu saí do apartamento, ele estava voltando, porque a caminhonete dele enguiçou. Como vamos saber onde está a Núria? Temos que falar com o Romão, para que ele investigue o endereço deste número. Eu juro que eu não sei mais nada. Então, por que você está tão nervosa, menina? Alguma coisa você está escondendo. E vai me dizer ou vou te trancar na prisão. Espera. Tudo bem, Vicente. Tiaro está assustada com tudo o que está acontecendo. Não se preocupe. Como eu não vou me preocupar? Se ela sabe que está mentindo. Pelos seus erros, menina. O Alessandro está sendo condenado por uma coisa que não fez. Eu até imagino o que o doutor Gonçalo diria. Vicente, deita. Me deixa falar sozinho com a Tiaro. É melhor ela não se sentir intimidada por você nem por ninguém. Está bem, Alessandro. Anda. Tiaro. Tiaro, olha nos meus olhos. Com certeza o senhor deve me odiar, doutor Alessandro. Por favor, me perdoe. Não, não, não. Não me peça perdão. Eu juro que lá, bem no fundo do meu coração, eu não guardo nenhum rancor. Sabe por quê? Vem cá. Olha, não chora. Te acalme. Eu não tenho nada contra você. Porque eu sei que te obrigaram a ficar quieta. Mas você viu tudo, não foi? Então já sabe de tudo, não é, seu cachorro? Faz muito tempo que eu queria gritar na sua cara. Contar tudo o que eu lhe fiz. Mas fique sabendo que... Além do seu dinheiro, eu vou ficar com suas duas filhas. A Miranda e a Renan. As duas vão ser minhas. Ai, me perdoa, me perdoa. Eu imploro, doutor Alessandro. Não, não, não se assuste. Não se assuste. Eu não vou perguntar nada. Eu prometo, tá? Tranquila. Aí, comadre. A doutora disse pra Lili. Não ligue pra outras meninas. Ai, que bom, comadre. Olha, e como vai tudo no mercado? Nem te conto. Tá tudo bem caro. Ah, não me diga, comadre. Eu digo sim, comadre. Olha, comadre. E não está com fome, querida? Estou, mamãe. Ai, eu também estou morrendo de fome. Quer saber? Me ajuda com isso. Você leva pro seu quarto enquanto eu esquento a comida. Tá bem? Tá, mamãe. Ai! A filha... Vem cá. Vou fazer uma pergunta. Mas eu quero que me diga a verdade. Por que você não quis sair pra comer? Não quis ir ao cinema? E nem ao parque? Por que o Alessandro não foi com a gente? Meu amor, mas... Sempre fizemos tudo, eu e você, sozinhas. Mas eu não quero mais estar sozinha. Diz pro Alessandro vir morar aqui. Diz que eu sou boazinha. Não chora, mamãe. Não. Não vou chorar. Esse é o número que ficou gravado no meu celular, Romão. Investiga o endereço. Diz a ele pra nos avisar quando tiver notícias, por favor. Tá. O Fabrício e a esposa pedindo pra quando você souber de alguma coisa, avisar. É. Obrigado. Já foi. Quando ele tiver notícias, nos avisa. Agora é melhor eu me retirar. Eu não quero encontrar nem com seu irmão e nem com o Alessandro Lutz. Tá, tá. Vamos, eu te acompanho até a porta. Flanessa, com licença. Obrigada por tudo, Luiz Alberto. Agradeço muito o seu apoio. Eu só vou acompanhá-lo e já aviso ao Alessandro que você acordou, meu amor. Tá. Diga pra ele vir. Eu quero vê-lo. Me ajuda, meu Deus. Eu te imploro. Estão nos encurralando por todas as partes, Vicente. Por um lado, a empresa está prestes a quebrar. Por outro, neste embargo. E como se não fosse pouco, não temos mais dinheiro. Eu liguei pra Londres e me confirmaram que, de fato, antes de voltar pro país, o doutor Gonçalo esteve na agência pra depositar alguns documentos no cofre de segurança. E assim que Miranda chegar, terá que viajar pra Londres. Ou então, me dar autorização pra buscar estes documentos. Claro. Escuta, Vicente. Sim. O que acha da atitude da Tiaro? Você acha que realmente ela não viu o galã entrar e sair da casa? Claro que ela viu. E não é só isso. Com certeza, ela abriu a porta pra que ele entrasse ou saísse. Por que está tão certo? Me diz uma coisa, Alessandro. Como você entrou na casa aquela noite? Eu tenho o controle do portão da garagem. O próprio Gonçalo me deu antes de ir pra Londres. E se Tiaro esteve sempre na cozinha, como ela afirma? Não há outra pessoa de quem suspeitar, além de Berth. Com certeza, ela abriu a porta. Bom, ele também pode ter entrado escondido no carro do César. É, parece lógico. Mas pra sair e ainda mais estando ferido, esse homem deve ter usado uma porta mais discreta, não acha? Então, Tiaro sabe mais do que diz. Ei, e por que ela não diz a verdade? Não está vendo? Tem medo, ela foi ameaçada. Eu acho que talvez ela tenha medo de falar com alguém da casa. Mas talvez com outra pessoa ela fale. Bom, a única pessoa de confiança é meu tio Santiago. Eu vou pedir pra ele que insista. Uma coisa diz pra ele ser rápido. Se Bertha se der conta, poderia tentar alguma coisa contra ela. Eu melhor do que ninguém sei do que Bertha e César são capazes. Vamos até a biblioteca. Eu preciso fazer uma ligação particular. Me acompanhe, por favor. É importante que todos nós conversemos. Nós temos que resolver essa questão da melhor forma possível. Olha, já daqui a 10 minutinhos está saindo o nosso pão. Bom dia, senhores. Bom dia. Não, não. Quando alguém nos cumprimenta, vocês devem sorrir sempre. Lembrem que esse é o nosso tratamento para os clientes. Olha, como vocês são novos aqui, eu preciso saber se vocês seguem a filosofia da empresa. A senhora vai fazer um teste? Não, claro que não. Mas eu quero ver se sabem as promoções que nós temos. Como é época de volta às aulas, oferecemos 12 vezes sem juros em papelaria, mochila e artigos de escritório. Nas compras acima de 200 reais. Muito bem. Se um cliente perguntar, vocês devem sempre dizer as ofertas do dia. Vamos ver. Qual é a vantagem de comprar aqui? Aqui, tudo sempre custa menos. E ainda encontramos os melhores produtos. Isso mesmo, é verdade. Ninguém pode competir com os preços, nem com a qualidade dos produtos, que são vendidos aqui no mercado. Aqui sempre encontramos o que precisamos e o mais importante de tudo é que sempre se economiza. E estamos em festa, né? É, porque estamos comemorando os 36 anos do mercado. E as promoções estão ótimas. Que bom que já fazemos parte da família dessa empresa. Isso mesmo. Vocês podem se sentir muito orgulhosos de trabalhar aqui no mercado. Tchau, não encarar as coisas assim. É que o doutor Alessandro e o advogado ficaram muito bravos comigo. E na verdade, assim eu não quero mais trabalhar aqui. E agora a casa já ficou sem nada e eu não faço falta. Não, Tiaro, por favor. Pelo menos espera a Miranda voltar. O que eu vou fazer sozinha com a Florencia doente? Ai, entenda, patroa. Essa casa me dá medo. Cada vez que eu passo pela escada, parece que a Tomásia vai aparecer. Ai, quando eu entro na sala, eu me lembro logo do seu pai. Os dois gostavam muito de você. Além disso, estão descansando em paz. Não, patroa. Eles não podem estar descansando em paz por minha culpa. A culpa é toda minha. Por que está dizendo isso, Tiaro? Por causa disso. O que é isso? É o lenço que o homem que atirou no doutor Gonçalo deixou cair no chão. Naquela noite, depois de ouvir os disparos, eu fui correndo para a sala e... Por favor, moço, não me mate. Eu te imploro. Cala a boca. Eu não vou te matar. Me leva até a porta de trás. Mas, moço... Anda logo! E quando eu voltei, eu encontrei seu jogado no chão. Era dele, porque ele estava sangrando nas costas. Eu vi bem claro. E por que você não disse isso para a polícia, Tiaro? O Alessandro foi para a prisão por sua culpa. Você tem que contar. Não, patroa. Eu tenho medo que a dona Berta me corte a língua ou os meus dedos. Ela disse que isso ia acontecer se acontecesse alguma coisa. Agora mesmo vai contar tudo para o Alessandro. Ai, não, patroa. O doutor Alessandro acabou de me perguntar e eu disse que não sabia de nada. Com certeza ele vai se aborrecer comigo e vai me colocar na prisão. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Veremos isso depois. Mas agora vem comigo até a sala. Ai, não, patroa. Vem, chá. Vem. Levei a caminhonete para consertar. Então o César deve estar na mansão São Lourente. Desce e espera ele te ligar para você ir buscá-lo. A senhora não vai com a minha cara, não é? Ah, está enganado. Simplesmente, há algo em você que me irrita, Atlas. Atlas? É, Atlas. Não entendo o porquê. Nunca fiz nada para a senhora. É isso. Pois eu não sei explicar, é isso. Velha idiota. Um dia vai me pagar direitinho o que tem feito para mim. Você vai ver. Cacete. Oi, Galã. Como vão as coisas? Não, não, não. Não se preocupe. Eu tenho tudo controlado. O único que está me dando trabalho é o Alessandro. Mas, bem, eu cuido dele. Qualquer coisa, você me liga no celular. Nos vemos. E aí, Galã. Não. 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 Meu Deus. Meu Deus. Não. Por quê? 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 Como eu vou me acalmar? Se me arrancaram tudo. Não é justo. Por quê? Por quê? Você vai conseguir recuperar. Tudo o que tiraram de você, você vai recuperar. E estou do seu lado para te apoiar. E quem precisa de você? O que faz aqui? Você não devia estar contando histórias para a filha da Liliana? Ou melhor dizendo, não devia estar ao lado dela planejando seu caso e beijando ela? Mirada, por favor, me deixe explicar o que aconteceu. Explicar o quê? Você acha que eu sou uma idiota e não sei o significado de uma só imagem? Vem cá. Eu a beijei. E eu reconheço que eu cometi um erro. Olha, num impulso estúpido. Eu a beijei. E foi justamente quando o César entrou. Mas eu juro que, resistindo ou não essa fotografia, eu planejava contar a verdade. Miranda, francamente, eu não acredito em nada do que ele viu. A Fernanda me contou por telefone que já voltou da fazenda. Mas teve que passar primeiro no hospital para uma emergência. Eu acho que ela deve estar na casa da Miranda. E eles levaram tudo mesmo? Pois é. Ela disse que a Renata contou que deixaram a casa quase vazia. Que absurdo. Deve ser horrível ter tudo e, de repente, ficar sem nada. É um horror. O Juan acabou de ligar. Nem imaginam. Ah, é? É. O quê? Ele foi para uma pousada com a Renata. Ele disse que assim que saiu do hospital, ele foi buscar ela. E levou a Renata pelo braço. Parece que tinha que falar com o Alessandro. Não sei. Ele quase sequestrou ela. Renata. Renata. Se você vai ficar assim, nós voltamos, tá? Não viemos aqui para você me fazer de bobo, andando atrás de você. Se quiser, pode voltar. Afinal, teu carro está ali, né? Não sei como você quer que eu fique. Se você entrou na minha casa e quase me sequestrou. A Charu tinha uma coisa muito importante para contar para o Alessandro. Pois que ela conte para ele. A Charu está com um lenço cheio de sangue do cara que matou o meu pai. E íamos levá-lo até o Alessandro justamente quando você chegou. Ainda bem que sem querer eu não deixei. Não tinha por que ele saber nesse momento. É final de semana, Renata. Não se pode fazer nada até segunda-feira. E com o que está acontecendo, menos ainda. Pois é. Que bom que eu não disse nada. A Miranda já deve estar lá em casa. E o que eles vão dizer? Que agora que devíamos estar mais unidos que nunca, eu largo elas e venho para uma pousada com você. Eles não querem saber o que estamos fazendo, Renata. Estão preocupados com outras coisas. Por isso eu não tirei a oportunidade de pensar, Renata. Do contrário, nós estaríamos aqui. Ou a gente faz ou não faz as coisas. Mas... Não, mais nada. Já estamos aqui, Renata. Não nos resta mais nada, se não desfrutar. Vai, Renata, vamos andando. Claro que não tem nada a ver com Nova York, nem com Paris, nem com... Ou fazemos uma trégua, ou não chegamos a lugar nenhum. Tudo bem. Vamos, então. Você é um desgraçado, é um covarde. Eu vou acabar com você, eu juro. Você não pode nada contra mim, imbecil. Eu? Não tenho culpa de você ficar por aí beijando a sua advogada, idiota. Esse cara não é o que aparenta. Entendeu, Miranda? Ele enganou a todos com seu falso discurso. E, além disso, eu... César! Não, eu estou tranquilo, eu estou tranquilo. E, além disso, eu sou macho suficiente para dizer isso na sua cara. Senhor, senhor. César! Por favor, vá embora. Depois conversamos, tá bom? Tá bem, eu vou. A gente ainda vai servir. Eu te acompanho. Calma, calma. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.